olá olá meus amigos cá estamos no tão aguardado falar equestre na quinta da broa a ferrari como eu lhe chamo a casa que faz ferrari estamos aqui com o cavaleiro internacional manel borbaveiga que nos recebeu aqui na sua casa e de seu pai para falarmos de cavalos mais tarde para falarmos da ganaderia e agora com o senhor manel muito obrigado por nos ter convidado por nos ter recebido aqui e para falar um bocado de cavalos como vocês sabem o manel tem feito um percurso inigualável na dressage é uma pessoa que eu já há uns anos atrás quando fiz aquele estágio consigo com o senhor júlio com o seu tio júlio eu olhava para o manel e o que é que eu estou aqui a fazer eu estava para arrumar o cavalo da mala se pudesse e vinha-me embora até disse ao professor júlio é o que é que eu estou aqui a fazer e o que é que eu estou aqui a fazer e o julio é que assistiu não deixa de estar que que isto está a alugar para todos uh my friends we're here with uh the international rider manuel borbaveiga as you know he was in england recently with the with the horse show in london he's son of the famous breeder manuel tavares veiga and of course as you know vega is one if not the most important horse breeder in portugal uh horse breeder and i say lusitano breeder in portugal and in the world every horse as you know as as a bit of veiga uh and we are here to talk about his riding so what i'll do is i'll do the interview in portuguese and then i'll ask manel and then i'll translate and if you have any questions you can ask them and maybe we can we can sort this out first of all i have to say that we will speak a little bit about manel's career in dressage and with horses and his daily practice and then we'll go onwards to to london and 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 i will ask manel in portuguese and then i'll give you a small cut of manel anel and how is it going to start with horses and a little bit more seriously it's going to start with horses and a little bit more seriously it's going to start with the more professional it's going to start with when I went to the office professional in Abran I was there and then I had 3 or 4 horses at the time that was it's going to start with horses and then I had 4 horses at home and then I had 4 horses at home and I continued my work until midnight and I had to work at the same time always to work? yes to do anything and then I had to take these things more seriously and a dedicar-me mais aqui aos cavalos 504, portanto tirei o meu primeiro cavalo em grande prémio que tinha 21 anos, que era o Quintero da Broa, depois mais tarde tirei o Varão, e depois o Vénur e o Vénur Altivo, infelizmente o Altivo já morreu, mas era um cavalo que me marcou os cavalos mais marcados na minha carreira. E pronto, depois apareceu a variados cavalos já depois de ficar realmente profissional na lista de ensinar cavalos, e nesta profissão fantástica que é realmente o que eu adoro, dedicado ao cavalo e ao cavalo do Itano, realmente é uma raça que eu adoro e fantástica. E pronto, se tu os quiser este ano é o oitavo ano como profissional e como cavaleiro, não é? E pronto, pronto. Os cavalos aqui, Osveiga, por exemplo, muitas pessoas querem saber, o Manel acompanha a fase do desbaste, não? Alguém desbasta e depois passa para o Manel, ou como é que o Manel... Eu até hoje, todos os cavalos do Vénur, Altivo, todos estes cavalos foram cavalos que foram para o Verbet, que foram vendidos para a Angola, foram cavalos que eu acompanhei destes 3 anos, que apresentei à mão, até levar ao Grande Prêmio. Acho que é muito interessante, porque quando acompanhamos cavalos desde muito jovens, dos 2 anos aos 3 anos, muitas vezes quando os montamos, já tudo é natural, os cavalos já não estranham, já estão muito feitos com a sua. Depois é muito interessante a pessoa ver cavalos que acompanha desde os 3 anos e que leva até ao Grande Prêmio, que é uma coisa espetacular, uma experiência única e muito mais bonito e interessante ainda é ver agora, passado 7 anos, que já temos, às vezes, poldrinhos que nascem, poldrinhos que nascem, exatamente, irmãos plenos destes cavalos que foram bons e que nós acreditávamos e acreditamos, não é? E ter irmãos plenos dos Altivos, agora, daqui a 2, este dia temos uma pola de 4 anos que vai e vai ao cavalo, não vai ser montada, mas temos já para o ano que vem, se os quiser um cavalo para começar a desbastar irmão pleno do Altivo, temos irmãos plenos de vai e os cavalos que marcaram e que vamos apanhar irmãos para começar todo o início de uma nova era, que é muito interessante. Aqui na casa, sempre se montaram égolas? É recente? Não, aqui na nossa casa, portanto, do meu pai, do meu avô, especialmente desculpe, sempre houve a grande preocupação de montar as éguas, que é muito importante, não é? Porque elas transmitem uma grande parte dos seus genes aos seus filhos e é fundamental saber se os animais têm bom caráter, se funcionam, se têm força para poder se deixar ensinar ou não, acho que é muito importante isto. E cá em casa sempre houve essa preocupação, não é? Até nos andamentos essa genética também passa da égua. Exatamente. E a cabeça, e tudo que passa, não é? E portanto acho que é muito importante montar as éguas para sabermos o que é que temos e o que é que estamos a largar, não é? Até para depois, eu ensino um cavalo que é o Ben Hurma, e tenho uma égua, uma linha distinta, não sei o que, para saber como é que é essa, o que é que a égua me transmitiu, que sensações é que me transmitiu. O que acho que é muito importante para depois, também sabermos jogar, não é? Com os cavalos que ajuda, não é? Está assistindo a vida, ou a criança, neste caso, com o meu pai, não é? O que estávamos falando aqui é o trabalho com os cavalos desde os primeiros dias até o final, quando Manel os levou ao nível de Grand Prix. Manel recebe seus cavalos e, desde que foi apresentado pela mão, desde três anos atrás, ele faz todo o trabalho com os cavalos. Isso é muito importante porque alguns cavalos compram cavalos que já são treinados e, depois, lhe dão seu pequeno touch. E aqui, na casa da Veiga e com Manel Borba Veiga, todo o trabalho foi feito com vários horses, de Macean da Broa, Quintar da Broa, e mais. O trabalho foi feito como um estilo de pirâmide. Foi construído de dois anos atrás até Manel chegou ao Grand Prix. Manel também disse que os mares são muito importantes para a seleção de horses. e os mares estão aqui. E Manel, e todos aqui, ele aprende de seu pai e de seu pai, que, muito bem, vem o mare para o cavalo. Contra a cabeça e o comportamento do cavalo, pois os movimentos, todos os gays, walk, trot e galop, passam. Não é só o estelinho que é importante. É 50% estelinho e 50% mares. França, foi muito importante para si. Será que foi, França foi, o que sentiu quando esteve na Normandia? França, França foi uma etapa muito marcante da minha carreira, porque foi uma série de determinadas coisas. Quer dizer, quando nós trabalhamos, muitas vezes trabalhamos e acreditamos nas nossas capacidades, nos nossos cavalos. e depois acabamos só com a espécie. Na verdade, nós podemos trabalhar muito e podemos acreditar muito e podemos ser as pessoas mais meninas do mundo, que é uma das coisas que me caracteriza, que é a humildade, que eu acho que é fundamental sermos humildes. e eu acho que um grande, temos o êxito, hoje não, e não temos, eu acho que um grande, um grande, como é que estou a dizer, um grande segredo para obtermos o êxito, que eu tenho de comer, é pensarmos o próximo, não é? Eu posso fazer hoje qualquer coisa, mas o que fiz hoje já acho que passou, é uma coisa que passa, amanhã já ninguém se lembra, porque há que fazer qualquer coisa hoje que marque, não é que eu tenha feito, mas vejo pessoas que provavelmente já fizeram, o meu pai, o meu avô, já é a preocupação do passar de geração em geração, e o que fiz hoje, o que fiz hoje, mas vamos trabalhar para fazer o dia da manhã, e eu acho que sempre o que tem. Normandia, Normandia foi uma coisa que não tem assim grande explicação, porque este foi o carro mais novo do Mundial, o carroal Vega, não é? Com oito anos, feitos em maio, o cavalo representa Portugal em salvo erro, no verão não sei exatamente a data, não é? Este ponto tinha acabado de fazer os oito anos, teve notas fantásticas que há a fim de passar, que é um cavalo que é grande, o grande dom que ele tem realmente, que há a fim de passar, ou seja, formidável, um guerreiro, um cavalo que entrou num estádio cheio de gente, um estádio enorme, o cavalo chega lá e não... Pela primeira vez, pela primeira vez, porque é uma coisa minha, não é? Eu recordo que houve um cavalo nacional que foi para as Chinas, se não estou a erro, uma Ego aliás, houve uma Ego Lusitana, que foi para uma competição para a China, e quando chegou lá, acendeu-se um placar, e a coisa não correu bem. E o Manel, aqui, nunca tem possibilidade de treinar um cavalo, entrar num estádio, com dez mil pessoas a ver, e aplaudir, e é sempre uma, digamos... É o risco, não é? É sempre um risco, não é? É entrar no mar e não sabemos se vem uma onda... Claro, isto é muito... Mas vamos fazer o melhor, porque é cavaleiro, não é? Vai para fazer o melhor e representar, como diz eu, vou representar pessoalmente o meu país, especialmente a minha família e que eu adoro. É um fardo, eu queria notar isto, eu estive há pouco tempo na primeira pontuação de Granhões, e o Miguel foi pontuar um cavalo da casa, e eu pensei para mim, o Manel carrega um bocadinho, é como, ao fim e ao cabo, uma pessoa ser vocalista e ser filha do vocalista dos Rolling Stones, isto é um bocado por aí, porque é como ter, nós temos, está aqui, e as pessoas esperam, as pessoas esperam naturalmente, claro, não, não, esperam naturalmente que seja cinco estrelas, e é um, e para si, para si é um, é uma preocupação, é um legado, não é, não é, não é, não é, acaba por ser, quer dizer, aí não é, porque já andaram cá como pessoas, uma data que disseram, ou seja, da minha família, que eu admiro, pelo menos eu admiro e tenho uma grande estima pelo que fizeram e que me transmitiram a mim, portanto eu encaro isto com uma enorme humildade, que acho que na vida, acho que é fundamental a humildade, 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 querer aprender, querendo aprender, depois garras, quando é para trabalhar, para trabalhar e para mostrar o problema, temos que... Claro, e uma continuidade, aqueles ensinamentos que são passados... Quando temos uma fonte sólida, com pilares muito sólidos, traz, tudo é mais fácil, que é a minha família. Claro, a família neste caso é importantíssima, e nós estamos, como eu sempre disse, hum, na Casa Veiga, e como o Manuel referiu, os pilares aqui são tudo. Para vocês que nos estiveram a ver no live, no Facebook, hum, vão acompanhar a entrevista que vai continuar agora, no total podem acompanhá-la e vai estar disponível assim que puderem, espero que tenham gostado, e vão ter entrevista exclusiva e na totalidade, muito em breve no Facebook. Portanto, de direto, post. Como eu estava dizendo, como o Manuel estava dizendo, ele estava em Normandie, França, e ele tomou um velho brilhante, e ele tomou um velho velho, com 8 anos, e o Passage Piafé foi brilhante, e foi a primeira vez que o carro estava lidando com tanta coragem, com tanta intensa competição, e o resultado foi simplesmente brilhante, e foi o primeiro mundo, vamos dizer, abençoar os olhos para o Manuel Borba Veiga. Quando volta daquele sucesso que veio à Normandia, quando chega novamente aqui à Quinta da Broa, o que é que lhe passamos pela cabeça? Tinha que trabalhar mais que a Val, tinha ficado parado nesta altura. Lá está, humildade, humildade, humildade. É como eu digo, a última vez, quando falei com o Manuel na Gurgão, o Manuel disse, olha, vejo o seu programa, e fica, é disto que se passa, e é isto que é um bocado que eu queria transmitir, a pessoa por trás, e tudo isso, que é uma pessoa que trabalha, que é uma pessoa que, já quando nós fizemos o estágio, o seu tio disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, isto já foi a uma data de anos, eu disse, o meu sobrinho é incansável, o meu sobrinho sai da Quinta, vai para ali, vem, é incansável, o meu sobrinho não para, trabalha, 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 e chega ao pé de mim e pergunta, mas o meu sobrinho, o que é mais importante, e o Sr. Julio, como disse assim, a sério, pensava que está no Veiga, já está tudo. Não, 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 o trabalho está todo aqui, é uma continuidade e é uma humildade muito grande. Qual foi o cavalo que mais marcou nestes últimos sete anos, quando a carreira... Eu tive vários cavalos que me marcaram, fiz o Quinteiro, a Quinteiro, portanto a Nossa Senhora ganhou o pai destes, todos estes cavalos, o Altivo, do Enu, do Berberto, do Araute, do Benjamin, da Bailarina, uma pequena de cavalos que eu montei o Cazurei Montares, do Cine Alvino. Depois tenho outros cavalos, o original, que foi uma égua que me acompanhou desde miúdo, até acabar a tirar o clube profissional, Tirei em Abrantes, que fez tudo, estava a fazer tudo e mais alguma coisa, saltava, fez provas de ensino, fazia concurso completo, fez também concurso completo, era um espectáculo, fez tudo. Um cavalo muito especial para mim, teve uma carreira muito furta e uma vida muito furta, um ótimo, um ótimo, um ótimo. E é um cavalo da minha vida com o Teixe. Um cavalo muito especial, com uma capacidade física fantástica, uma cabeça, com uma elasticidade, não há palavras. Talvez este, para ser um cavalo de fora de sete, este tem o Ben Hur, que eu adoro também, e que está muito sólido atualmente, mas este talvez o cavalo mais especial até hoje. Tchau! Tchau!